A operação foi realizada por policiais militares da Rotam do 21º Batalhão. Os policiais realizavam patrulhamento de rotina pela Rua União da Vitória, quando avistaram um homem saindo de um apartamento e entrando em um veículo que havia denúncias de tráfico de drogas. A equipe tentou realizar a abordagem, porém o condutor não acatou a ordem de parada. Seguiu por algumas quadras ali, sendo que em determinado momento ele parou o seu veículo e foi visualizado pelas equipes jogando uma sacola plástica em um terreno baldio. Então foi realizada a abordagem policial e durante buscas foi localizada a sacola que foi dispensada pelo indivíduo e constatou que se tratava de substâncias entorpecentes, drogas que estavam já fracionadas, embaladas para venda. Então, constatando que a suspeita da equipe policial se concretizou. Depois disso, os policiais foram até a casa do suspeito. Lá eles encontraram grande quantidade de maconha, crack e cocaína, além de material para embalar os entorpecentes e uma balança de precisão. Já no apartamento de onde o suspeito tinha saído, os militares encontraram um depósito de drogas. Após pesar, os policiais apreenderam 118 quilos de maconha, 7 quilos de crack, 1,5 quilo de cocaína e cerca de 8 mil reais em dinheiro, além de munições de diversos calibres. O suspeito, as drogas, munições e materiais foram entregues na delegacia do município. O suspeito, as drogas, munições e materiais foram entregues na delegacia do município. O suspeito, as drogas, munições e materiais foram entregues na delegacia do município. Obrigado.